Fala galera, muleta anelis na área, curta, comenta, compartilha, é isso aí, e você aí do outro lado, essa live vai mudar a sua vida, a forma que a gente fala com as pessoas, o que a gente traz pra gente, não é verdade? Tem interesse em política pública? Inclusiva? Espera só um pouquinho, vamos chamar algumas pessoas pra participar, pra gente poder fazer um bate-bola inclusivo, primeiramente agradecer a todos que estão chegando aí, opa, peraí, que deu uma travada aqui no celular, e é isso aí, hoje o tema é a gratidão pelas pessoas, a gratidão das pessoas, não é verdade? Muitas vezes a gente tem gratidão por algumas pessoas, tem pessoas que nós amamos de coração, sempre queremos estar perto da gente, são pessoas que a gente tem um amor imenso, que é além dessa compreensão, não é verdade? E a gratidão, a forma de a gente pensar das pessoas, como a gente portar com as pessoas, os seres humanos são, é a espécie mais difícil de lidar, é mais fácil você dar qualquer espécie, menos a do ser humano, mas enfim, hoje cheguei quase agora do trabalho, fui fazer minha correria, amanhã teria um compromisso importante, num local importante, porém assim, a questão é, a gente pensa algo sobre muitas das coisas que vem acontecendo, pelo menos na minha vida, né? Eu estou tentando fazer algo bem diferente, e as próprias pessoas, muitas vezes com deficiência, não enxergam a dificuldade que a gente mesmo tem, que a gente também é deficiente, a gente tem uma limitação, e as vezes as pessoas que nós estamos ajudando não percebem isso, acham que a gente está ali por obrigação, bom, quem está para ajudar não está por obrigação, quem está para fazer está simplesmente por fazer, por gostar de fazer, por querer fazer, a partir do momento que você quer ganhar dinheiro com aquilo que é, entendeu? Não cabe, cara, não cabe, então eu penso bem desta forma, Lucimeire, Lucimeire, eu não te aceitei aqui, linda, porque eu estou um pouquinho chateado, sabe? Então hoje é mais uma reflexão, peço desculpa para você, tá, meu anjo? Perdão. Denis, meu presidente lá, muleta neles, hein? Taubaté presente aí, grande amigo, Deus te abençoe, te vejo numa cadeira como vereador, você faz um trabalho de ativismo muito bacana na sua cidade, peço perdão de não estar na sua cidade amanhã, infelizmente não vai dar, mas é isso, percalço da vida, não é verdade? E a vida que segue, meu povo. Hoje, fazendo nessa questão de política inclusiva, formatando uma bandeira bacana, totalmente gratuita, sem usar ela como trampolim eleitoreira, eleitoral, ou trampolim financeiro, né? Que é o que a gente tem visto, muitas das coisas que a gente vê, geralmente não é orgânica, por trás do enredo, sempre tem um contexto, e é isso. Acabei de chegar no meu trabalho, feliz e sorridente, triste por não poder ir amanhã no compromisso que estava prestes, já estava combinado aí, por mesquinharia, gente. Pelo simples fato de a pessoa ter a sua razão, muitas vezes a sua razão, a minha razão não é certa, ninguém tem razão de nada, mas às vezes o orgulho, né, das pessoas interfere. O meu orgulho é poder estar aqui, feliz, com vida, saúde, acabei de voltar do trabalho, ó, consegui comprar o que eu precisava, que é o meu café da manhã para amanhã, graças a Deus, né, como diz o pão tá pago, né, o leitinho das crianças tá na mesa. E é isso aí, meu povo. Vim falar um pouco sobre o ser humano, como o ser humano é difícil, como a gente peca também muitas vezes em dar base para o ser humano estar perto da gente. É bíblico. Maldito o humano que acredita em outro humano, não é verdade? Maldito o homem que acredita no outro homem. Então, assim, o que eu tenho para dizer é isso. É bem difícil lidar com as pessoas quando a gente, poxa, eu não sou nem político ainda, para você ver, né, eu quero fazer uma política diferente, quero entrar para fazer um pleito de política das pessoas com deficiência. E muitas vezes a gente esbarra em coisas que a gente não quer esbarrar, encontra formas de se pensar que a gente não quer pensar. E às vezes dói, viu? Dói, dói, dói. Bate. Às vezes a pessoa, às vezes a pessoa pensa que não vai atingir, mas atinge. Fazer o quê, né? Pedir para Deus, Salmo 23 sempre, né? Por mais que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E é isso aí. É, Márcio entrando aí, ô Dilon, ô Dilon, candidato também, Dilon. Passou, hein, garoto? É, o Divico aí sempre acompanha a gente também. Boa noite, Divico. Tamo junto, meu parceiro. Rubens, Rubens passando por aí. Marina, parcerona, uma mulher abençoada. Deus te abençoe, viu, Marina? Boa noite para você. Denis mandou um amém. Ô, o nosso amigo Fernando, Fernando Santana. Meu irmãozão estava afastado aí, estava sem celular, estava sem número e está com número de novo. Colocou aqui. Boa noite, irmão. Perdi segundo número por ser do meio da comunicação e fazer denúncia aqui da cidade. Mas qualquer coisa, me procura por aqui. Te amo muito, irmão. Eu também te amo. Eu sei o que você faz aí, Fernando. Por mais difícil que seja, eu sei que você faz seu papel, meu parceiro. Ó, gratidão por você. Paulão, aê, garoto. Paulo, meu parceirão também, Zona Leste lá, sempre dando uma força aí. Paulo, como é difícil lidar com as pessoas, hein, irmão? Bom, a gente sabe, né, meu parceiro? Tamo junto. Maria José, boa noite. Boa noite, Maria José. Obrigado por acompanhar a gente. Tamo junto. Divico colocou aqui, Nelson, você vai ser pré-candidato, vereador em Osasco? Então, agora eu já sou candidato. Eu, graças a Deus, teve a convenção, passei na convenção. Agora é só esperar as datas corretas para poder divulgar, né, numeração, tudo. E hoje o tema é isso, como é difícil lidar com as pessoas, como, né, a gente sofre muitas vezes com o que as pessoas fazem e consegue atingir a gente de uma maneira muito difícil. A gente não espera. Mas uma vez eu escutei isso de uma pessoa bem sábia. A dor que a gente sente, muitas vezes, não é porque a gente, não é do inimigo, né, é do amigo. Quando a gente tem alguma coisa com o amigo e aquele amigo acaba seguindo a vida, né. Às vezes também a gente não tem razão. Como eu disse, né, razão só Deus tem. Mas dói, viu. Aí colocou aqui o Lucimeire, hashtag muleta neles. Tamo junto, Lucimeire. Muleta neles pra você também. Marina, Deus te abençoe. Tamo junto. Juliana, aê. Pré-candidata na cidade, viu, agora é candidata, hein, Ju. Deus te abençoe, ó. Muito obrigado por tudo que você me ajudou, viu, mulher. Continua, tá bonito, viu, o trabalho. Deus te abençoe. Paulo, ó o Paulo Paraguai, meu parceiro. Força e foco. E muleta neles, com força. Opa, sem dó. Ó o nosso amigo Fernandinho Stian. Ô, tamo aí, meu irmão. Tamo junto. Paulo, é isso aí. Eu sei, muito difícil mesmo. Então, irmão, mas... Fazer o quê, né? É do ser humano. A gente é ser humano. A gente também peca. A gente não é ímpio, né? Não é certo, muitas vezes. Mas é fogo, viu, meu irmão. Às vezes a gente toma umas pancadas aí na vida que dói, hein. Hoje foi uma, hein. Mas tá bom. Vai pra conta. Como diz os parceiros meus, vai pra conta. Caiu, esfolou, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso aí, galera. Amanhã uma reunião importante do nosso parceirão lá em Taubaté. Denis também passou na convenção, agora é candidato. Se Deus quiser e há de querer, vai ser uma candeira lá no Legislativo. E é isso aí. São dez municípios aí. Desses dez municípios, sete com um pré-candidato com deficiência. E boto fé em vocês. Que Deus abençoe todos vocês. O mundo é daqueles que fazem o que querem do mundo, né? Pra si mesmo. Boto fé do que vocês estão fazendo. Se vocês estão no pleito de tá pegando uma vaga no Legislativo, é porque vocês têm competência. Se uma bandeira de ativismo tá em pé, é porque ela é de ativismo. Ela não é comercial. Cada um tem o seu propósito. O meu propósito não é ganhar dinheiro nas costas da pessoa com deficiência. Porque senão também já estaria ganhando, não é verdade? Então assim, o meu propósito é fazer política pública inclusiva pras pessoas com deficiência. Sou analista de sistema. Tenho minha formação como analista, engenheiro de software, né? É, ultimamente focado em gestão e ambiente de software. Então assim, eu não preciso tirar nada de ninguém. Cara, tiro do meu mesmo. Faço lá tudo gratuito, né? Na época aí de militância, distribuir aí. Agora como candidato a gente não pode fazer nem isso. A gente pode fazer. Não pode distribuir nada. Não pode fazer nada. Não pode falar sobre muita coisa. Não é verdade? Porque senão é impugnado aí. Depois não consegue pegar a cadeira como vereador. E é isso aí. Vida passa. Vida que segue. Pessoas vêm. Pessoas vão. As que eu amo mesmo. Sabe que eu amo. Faço questão de falar todo dia pra vocês. Amo, amo de paixão. Não tenho medo. Não tenho vergonha de falar pras pessoas que eu amo. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu já fui uma pessoa muito dura. Muito cascuda mesmo. Não falava nem muitas vezes pra minha família. Um eu te amo. Hoje eu falo a toa. Ele olhou pra mim e já falo eu te amo, viu? É isso. É ser feliz. Eu sou feliz. Eu sou bem comigo mesmo. Sou bem resolvido comigo mesmo. Dentro da minha cidade venho fazendo o que eu venho fazendo. Porque eu tenho uma deficiência. Não venho fazendo só pra mim. Venho fazendo pra mais de 4 mil pessoas. Direto ou indiretamente. Que é o atendimento que vai atender o centro especializado de habilitação. Que a gente tá querendo trazer de Araraquara pra Osasco. E é isso. Já é uma realidade. O prefeito já deu uma parte. A outra parte a gente tá lutando pra fazer. Entendeu? E aí nesse meio dessa luta é isso. A gente encontra pessoas que vêm. Pessoas que vão. Algumas acabam ficando. Outras acabam seguindo. Umas dói, viu? Umas dói perder. Outras a gente até quer perder na verdade. Mas uma coisa é fato, meu povo. Dói. Dói. O ser humano quando bate na gente dói. E não tô falando bater com soco não, viu? Com atitudes, com palavras. Muitas vezes eu também formatei pessoas erradas no meu time. E cortei essas pessoas com palavras duras também, né? Eu imagino que isso é a mesma dor que eu tô sentindo agora. Então assim, é o mal do ser humano. Maldito homem que confia e acredita no outro homem, né? Não vamos acreditar em Deus. Esse nunca nos abandona. Até porque Deus é o nosso subconsciente. Tá dentro da nossa cabeça. Cada um tem o seu Deus a seguir. E é isso. Eu venho seguindo meu Deus. Que ele dê força, saúde, fé, foco. Pra que eu chegue no pleito e que eu consiga conquistar uma cadeira pras pessoas com deficiência. Nada por nós sem nós. Tem muita coisa que a gente vem falando aí. Vem seguindo. E eu bato nessa tecla até ela quebrar. Muleta neles. É isso aí. Obrigado pra quem acompanhou. Eu vou também ler mais um pouquinho aqui. Bastante gente escreveu. E aí eu vou agradecer e vou descansar. Descansar não. Eu vou chorar um pouco. Tô um pouco nervoso. Parece que não, mas eu tô um pouco nervoso. Homem também chora. Não tem que ter vergonha não, viu? O nosso amigo Paulo colocou aqui. Eu sei. Muito difícil mesmo. É verdade. A Ute Bezerra. Obrigado por acompanhar a gente aí, meu garoto. Paulo. Aí sim. Juliana. Eu sou fã da Ju. A Ju já me ajudou já em algumas pegadas aí em Osasco. E te vejo no Legislativo. Deus abençoe. Ela colocou aqui. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus mais caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ô mulher, Deus abençoe. Aleluia. Amém pra você. Gostei muito. É 2 Crônicas 7, 14. Quem quiser dar uma lida aí. Poxa mulher. Deus abençoe. Deu até uma emocionada aqui, viu? Deu até uma tremida na terra agora. Obrigado mulher. É isso daí mesmo. Sempre orar, sempre buscar, sempre me humilhar a Deus porque eu sei que ele vai fazer eu chegar lá e ele é o único e o unipotente. É isso aí. Caramba mulher, não sabia que você tinha isso aí na ponta da língua não. Rapaz. Aí colocou aqui, Denis, terça-feira vai ser homologado. Aí a gente entra, fé, vez, muleta neles. É isso aí, muleta neles. Vai ser homologado sim, meu parceiro. Bota fé em você. Pra quem não sabe, o Denis fazia um trabalho na cidade dele de conscientização dos comerciantes. Ele ia lá no comércio, cadeirinha de rodas, levava panfletinho, tentava explicar pra alguns comerciantes. E muitas vezes era maltratado lá porque as pessoas pensavam que uma coisa era outra. Tá certo, meu irmão. Te vejo lá, viu? Deus te abençoe. Paulo colocou aqui, a mudança é agora. Tudo nosso e ninguém mete a mão. Muleta neles. É isso aí. Paulão, tudo nosso e ninguém mete a mão, meu parceiro. Tamo junto sempre. Obrigado por sempre dar essa força aí. Eu tô meio que com essa voz de choro, olho vermelho, porque eu já chorei pra caramba. Mas é isso. Vim fazer live pra tirar um pouquinho a tensão. Aí já vem, a Ju já mete uns dizeres bíblicos aqui, um crônico aqui, que dá até, ó, muito bom. É isso. Fala, Nelson Bate. Somos independente. Temos trabalho nessa vida. É isso mesmo. Nossa vida independente de política. Entramos porque não aguentamos mais ver tudo isso errado. Roubos, prisões. É isso aí. Eu também acho, na verdade, eu entrei mesmo pra fazer a mudança. Diferente do prefeito que venha, eu já apertei a mão de todos os pré-candidatos a prefeito na cidade e coloquei todos os meus projetos na mão deles pra eles poderem levar à frente. Hoje eu venho na base do Rogério Lins, até mesmo porque ele vem abrindo, cedendo algumas coisas pras pessoas com deficiência, porém a gente vem numa base de uma pessoa, no legislativo, pra fiscalizar ela. Então não se enganem, tá? E eu tô aqui pra entrar pra fiscalizar. E não pra fazer amizade com o prefeito, com ninguém não. Até porque o prefeito é uma figura pública e as pessoas do legislativo, indiferente se tá na base do prefeito ou não, tem que ser imparciais a qualquer tipo do executivo. Até porque quando se identifica a união entre o executivo e o legislativo, pode caracterizar algum tipo de crime, não é legal, hein? Então é isso aí, tô aqui pra fiscalizar e fazer acontecer projeto na cidade. Fernando Santana Nelson, fala um pouco do canal pra termos mais inscritos lá. Opa, canal Amor Supera Tudo no YouTube do meu parceiro Fernando. Ele também tem alguns grupos aí. Vão pra cima, hein? Muleta neles. Amor Supera Tudo, o canal do meu amigo Fernando, hein? Lucimeiro colocou aqui sucesso. Sucesso pra você também, mulher. Tamo junto. Claudiane, obrigado por acompanhar, por estar assistindo a gente. As pessoas com deficiência física não podem mais esperar mais quatro anos pra ter alguma coisa na nossa cidade. É isso aí, ó. Muleta neles, bandeira de ativismo. Vão pra cima, hein? Obrigado, hein, galera. É, vamos lá. Se apegue as pessoas que te levantam. É isso mesmo, meu irmão. Aquelas que nos degride, de repente, falam o que não deve pelas nossas costas. É exatamente isso, irmão. É quem nos levantam, sempre vão estar junto. Deus te abençoe, meu parceiro. Esse aí também é... Antes de mulher estar neles, já conheço o Paulão. Paulão eu conheci numa negociação de apartamento, hein, Paulo? Quem diria? Opa, ia vender meu apartamento. Paulo tava, na época, comprando um apartamento. E foi assim. A amizade continuou. A gente não negociou e a amizade continuou. E é isso aí. Denis colocou aqui, Cadeirante do Apocalipse. Aí, galera, quem puder seguir também o Cadeirante do Apocalipse, o cara faz o trabalho dele lá. Deus te abençoe, meu parceiro. Denis colocou aqui, Aquele que traz a revelação. É isso aí. Vamos lá, meu irmão. A revelação sempre vai vir chegar. E ela sempre próxima da gente. Sempre a gente vai ter essa revelação. Ainda mais quando é um servo de Deus. Ah, garoto. Aí, Paulo Alves, Paulo Pequeno, grande parceiro, também ativista do direito. Também um cara bem politizado, né, Paulo? Eu não vou falar o nome do seu time, porque o meu time é outro. Mas é isso aí, meu parceiro. Sucesso. Que você sempre faça essa orquestragem que você faz aí. Bonito de ver o seu trabalho. Boa tarde, boa noite agora, meu querido. Amigo, parabéns. Desejo sucesso a você também, meu parceiro. Muito sucesso. Revelação da falta de acessibilidade política pública para pessoas com deficiência. Revelação da falta de empatia e amor ao próximo. E trabalhando na criação de uma massa crítica, pensante e inclusiva. Opa, aí sim, garoto. Falou bem, hein? Sucesso. Esse é o meu vereador lá em Taubaté. Deus abençoe. 2021, estou no gabinete dele, tomando café e comendo bolacha. Deus abençoe, meu irmão. Você tem uma caminhada longa e forte aí. Vai pra cima. Paulo colocou aqui, grande abraço. Paulo Pequeno, é isso aí, Paulo Pequeno. Grande abraço pra você também. A Juliana colocou aqui. Quantas pessoas estão do seu lado agora? Quantas coisas bacanas você leu aqui. Não se deixa bater por uma que te fez chorar hoje. É, Juliana. Mas tem gente que faz a gente chorar que dói, hein? Dói, mulher. Dói, 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 dói demais. Mas tá bom também. A gente vai reclamar. Quem tá na chuva é pra se molhar. Você mesmo acabou de me fazer chorar. É, mandou um crônico ali que o negócio bateu forte aqui. Acho que foi bem o que eu precisava escutar mesmo. Me ajoelhar ali um pouco. Botar uma fé no cara que ele é justo. Ele sempre vai encaminhar a gente pro lado correto da coisa. Sempre vai deixar a gente forte, viu, mulher? Não se abala não. E ó, seu trabalho é bonito de ver. Todo mundo tá vendo também. Te vejo lá no Legislativo. Pra mim, você é uma vereadora forte lá. Você, Adriana Junger, Claudinho, né? O Claudinho Magno. E ó, é tudo outros partidos. Não quero saber de quem é ou deixo de ser não. São pessoas que eu sei que vai fazer pela cidade porque são nascido e criado aqui. São cobra de casa. Então cobra de casa não pica ninguém. Faz diferença. Aí colocaram aqui, Paulo, boa sorte. Sorte minha conhecer um que não foge da luta. Você é outro, irmão. Você é louco. O Paulo vai pro Paraguai, irmão. O Paulo é o seguinte, tem uma deficiência. Tem a lojinha dele, né, Paulo? Vai fazer os corres. Anota primeiro o que todo mundo quer, né? De importados. E ele monta no ônibus com uma deficiência. Também é igual eu. Com a perninha torta lá e vai embora, mano. O cara é dos meus mesmo. Esse parceiro me deu uma força quando minha mãe faleceu. Caramba. Me ajudou. Foi meu parceiro esse cara aí, mano. Não é não, Paulão? Passou umas noites a gente conversando, hein? Obrigado pelo ombro amigo, meu parceiro. Tamo junto. A Gisele falou aqui. Parabéns pelo seu grande trabalho e pela sua amizade. Abraço. Gisele, agora é fato, hein? Preciso falar com você, com seu esposo. Vou precisar ajuda. Eu tô do lado da sua casa aí. Na semana eu vou pegar e mandar uma mensagem, eu te ligar. E aí eu vou e explico melhor pra vocês aí. Tá bom? Tamo junto. É isso aí, Fernando. Tamo junto. Ele mandou um bom amuleto neles. Paulo mandou aqui, ó. Deu uma risada, já colocou aqui. É, adoro. Adoro o Paraguai, né, rapaz? Tô ligado. Meus irmãos, minhas irmãs que passaram por aí, muito obrigado. Hoje foi uma live pra fazer mudar a vida de vocês. Pra poder falar que a diferença tá dentro da gente. E mudou mesmo. A Juliana colocou aí nos comentários aí, quem puder ler. Firme os joelhinhos no chão. Pede pra ele. Ele é o justo. Ele é aquele que nunca abandona. Gente. Torceu o bigode aqui, ó. Hã? Curta, comenta, compartilha. Nelson Abad, muleta neles. Vão pra cima. Fui. Tchau. Tchau.